Você pode não ser capaz de se sentir completamente organizado a cada minuto de cada dia. Mas, ao formar bons hábitos organizacionais e estabelecer uma rotina diária sólida, você pode definitivamente se sentir organizado na maior parte do tempo. Ser organizado não é só um estilo que você se adapta, mas traz inúmeros benefícios como se tornar mais produtivo e uma mente mais calma. Aqui estão 10 maneiras de melhorar seus hábitos diários de organização. 1. Deixe suas chaves e telefone no mesmo lugar Deixe suas chaves, carteira, celular, fones de ouvido e outros acessórios que você carrega diariamente no mesmo lugar toda vez que você passar pela porta. Tenha um lugar na sua entrada para esses itens para que você nunca se atrase se perguntando onde suas chaves e telefones estão perdidos. Compre ou reaproveite algo decorativo para guardar seus pequenos acessórios. Itens como uma mesa de entrada ou um organizador de chaves na parede são ótimos para esse tipo de armazenamento. 2. Crie uma lista de tarefas Faça uma nova lista de tarefas todos os dias com base na lista do dia anterior e em qualquer coisa que tenha surgido desde que a sua última lista foi criada. Mesmo que você não seja um grande criador de listas e apenas anote os grandes projetos, olhe para ela todos os dias e risque o que você concluiu ou o que você considerou não mais relevante. Isso não apenas ajudará a mantê-lo no controle de suas tarefas, mas também fará com que você se sinta produtivo quando riscar esse item depois de concluí-lo. Se você faz um planejamento semanal como eu já ensinei a fazer, você pode adaptar tarefas e compromissos diários à sua lista. Se você quer saber como fazer um planejamento semanal, eu vou deixar o vídeo que explica como aqui nos cards e na descrição. Tente colocar até as suas pequenas tarefas e cada vez que as concluir, risque de sua lista. É ótimo para motivar-se. 3. Verifique seu saldo bancário online Faça uma varredura rápida de suas contas correntes e de poupança. Ficar de olho nas suas contas financeiras permite que você veja o que gastou no dia anterior para que os gastos não saiam do controle. Também permite que você perceba cobranças fraudulentas assim que elas ocorrerem. Além disso, olhar para suas economias o coloca no estado de espírito certo todas as manhãs para continuar economizando. Se você quer mais conteúdo sobre dinheiro, comenta aqui Quero falar sobre finanças, para eu saber que vocês querem esse tipo de conteúdo. 4. Ande com um pequeno bloco de notas Um caderno de bolsa é essencial para uma vida organizada. Use isso para anotar itens da sua lista de compras, recados, tarefas e pensamentos aleatórios e leve-os com você aonde quer que vá. É infinitamente portátil e fácil de usar. Você nunca sabe quando precisará anotar algo rapidamente, como eventos futuros ou listas de compras. Atualmente eu uso meu celular. Anoto qualquer tipo de pensamento ou ideia no bloco de notas. Me ajuda muito a não esquecer de nada e sempre estar em dia com meus compromissos. Já tive muitas ideias de vídeo andando pelas ruas, fazendo compras e sempre que elas vêm na minha cabeça, anoto no bloco de notas para não esquecer. Para vocês terem uma noção, outro dia eu sonhei que ganhava na loteria. Eu não sou de jogar, mas eu sonhei com todos os números e nitidamente ganhando. Então eu acordei no meio da madrugada e anotei os números em um pequeno caderno que fica na gaveta da minha cômoda. Joguei e adivinha? Nada aconteceu. Mas pelo menos eu lembrei e tenho anotado os números até hoje. Você pode fazer isso com qualquer coisa que vier à sua mente. 5. Organize sua carteira Organizar sua carteira é um dos projetos de organização mais rápidos e fáceis de incutir como um hábito diário. Enfrente este sempre que estiver algum tempo de inatividade, como sentar em um trem ou no ônibus. Organize sua carteira primeiro arquivando todos os recibos que você precisa guardar e, em seguida, triturando e reciclando o resto. Em seguida, analise seu quadro de cartões de recompensas, certificando-se de que os que você mais usa estejam na frente e no centro. Não se esqueça de remover qualquer troco solto e armazená-lo em uma jarra ou outro recipiente designado em sua casa. Não há necessidade de carregar peso extra. Todos aqueles recibos e notas que você não usará mais, descarte. 6. Gaste de 3 a 5 minutos do seu plano de refeições Verifique seu plano de refeições todos os dias ou a cada poucos dias para garantir que você ainda esteja no caminho certo. Diariamente é melhor porque então se torna um hábito. E você pode atualizá-lo conforme necessário enquanto também consulta seu calendário. As tarefas diárias de planejamento de refeições incluem verificar todas as refeições que você sabe que precisará fazer e adicionar os itens à sua lista de compras. Em seguida, risque os itens da sua lista que você já comprou. Finalmente, agende um horário para fazer as compras e cozinhar. 7. Arrume suas roupas para o dia seguinte Colocar as coisas de antemão faz você se sentir mais organizado e eficiente. Não há momento mais crítico do que de manhã quando você está correndo para se preparar, e possivelmente os outros, para a escola ou para o trabalho. É por isso que recomendamos separar suas roupas na noite anterior. Isso economiza seu tempo de manhã olhando para o seu armário, se perguntando o que você deve vestir. Depois de adquirir o hábito de preparar as coisas antes de precisar delas, você nunca mais voltará para a sua antiga rotina. Sempre que você experimentar ser organizado, duvido voltar atrás. É um estilo que te leva para frente e te transforma. 8. Não deixe para depois Sempre tem alguma atividade que deixamos para depois, não é mesmo? Ou ainda tem aquela atividade que deixamos para fazer quando sobrar algum tempinho ao longo do dia. Perca esse hábito. Procure desenvolver as atividades delegadas a você da maneira mais rápido possível e não estou falando e fazer correndo, mas sim e não deixar para depois. Afinal, com um acúmulo de atividades do dia, somando com essas atividades que deixamos para fazer depois, faz com que a gente se sinta pressionado e mais ansioso. Então, resolva o que é essencial e primordial, mas não deixe para depois as demais atividades. Pessoas organizadas não deixam as coisas para depois, quando alguma coisa deve ser feita, se agende, planeja ou simplesmente execute a tarefa o quanto antes. Assim, você evita o acúmulo de serviço, prazos apertados e outros problemas causados pela procrastinação ou até mesmo pela pressão. Vou deixar aqui nos cards também um vídeo que fala sobre a regra dos 20 segundos que você pode adotar para a sua vida. Te ajudará demais nesse processo. 9. Siga uma rotina Tenha um plano do que você precisa fazer e quando você vai verificar esses itens de ação da sua lista de tarefas. Aderir a uma rotina ajuda a automatizar tarefas que precisam ser feitas, quer você as tenha ou não, porque fazer algo todos os dias deixará seu cérebro feliz e ajudará a criar bons hábitos. Tente fazer um plano geral para o seu dia e mantenha-o por uma semana. Rotina é extremamente importante para não se deixar perder. 10. Lavar os pratos Muitas pessoas lhe dirão para fazer sua cama todas as manhãs para começar bem o dia. E você deveria. Isso pode ajudar a definir o tom positivo para o seu dia. A outra maneira de você se sentir mais organizado e menos confuso. Lavar a louça Se você cozinha na maioria das noites da semana, certifique-se de que os pratos sejam lavados todas as noites antes de ir para a cama. Esteja presente, seja no trabalho ou nos momentos de lazer. Valorize cada momento do seu dia em sua plenitude. Viver o agora e estar por inteiro favorece a sensação de realização e dever cumprido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a bater 100 mil minimalistas. Assista agora esse vídeo que apareceu na sua tela que fala sobre pequenos hábitos que vão mudar sua vida. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Um abraço para você.